Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Olá, começa agora o programa Dualidade, hoje com o tema musicoterapia. E nós estamos recebendo aqui com muito carinho, com muito prazer, o nosso querido Toninho Ciardulo, que é formado em violão e formado também em musicoterapia, tem CDs gravados e nós vamos dar as boas-vindas para ele. Seja muito bem-vindo, Toninho. É um prazer estar com você, Serena, no programa Dualidade, que a gente possa contribuir com algumas informações importantes para as pessoas que são curiosas sobre o tema, que o tema é vasto. Sim. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre a musicoterapia, como é que você aprendeu, como é que você se formou, como é que chegou na sua vida a musicoterapia? É um processo meio longo, mas a musicoterapia em si, ela de alguma maneira sempre foi usada, Celina, de uma maneira intuitiva. Se você pegar, os antigos pajés usavam a música para entrar em contrato com o divino. A música em si, ela vem, a palavra música vem da palavra musa, que são nove musas, lá na época da Grécia, que eles acreditavam que a música aproximava você de Deus, não de Deus, do divino. O divino está em todo lugar, mas a musicoterapia em si, como técnica estudada e usada de uma maneira mais abrangente, mais científica, ela começou a ser utilizada depois da Segunda Guerra Mundial. Mas intuitivamente sempre foi usada. Não sei se vocês lembram, aquela história de Saúl, que tocou, né, Davi tocou sua lira e curou o Saúl. O Saúl estava atormentado, né, diziam que ele estava meio dementado. Amigos espirituais dizem que ele estava influenciado por espíritos, né, mas a música ajuda até nesse processo. E você, como é que você faz? Você atende como musicoterapeuta, você dá aula de violão, você trabalha com trabalho espiritual, você junta o trabalho espiritual com a musicoterapia, como é que é? Vamos falar de você. É, são vários vértices, mas a gente sempre usa as coisas todas num bloco. Por exemplo, eu sou professor de violão também, né, mas na minha aula eu uso técnicas de musicoterapia. Quando a pessoa tem uma certa dificuldade de raciocínio, de memória, eu uso coisas ligadas à musicoterapia. No nosso trabalho espiritual eu também uso. Embora muitas pessoas acham que musicoterapia é cantar só, nós temos um objetivo clínico, né. Quando você vai tratar um paciente, a música altera a pressão, temperatura, né, e ela trabalha com o humor do paciente, gerando neurotransmissores que diminuem dor. Na casa espírita eu faço exatamente isso. A gente tem um objetivo clínico, né. Qual é a casa que você trabalha? Lá no grupo Espírito Esperança, lá na Vila Aricanduva, Vila Matilde, o pessoal lá naquela casa. Então nós temos um objetivo. Eu sinto, né, quando as pessoas estão mais tristes, eu trabalho com essa tristeza, tento assim viabilizar um processo da pessoa sair dessa tristeza para esvaziar a mente e o coração da tristeza para entrar coisas novas. Então para ser musicoterapeuta precisa tocar violão ou tocar algum instrumento ou não? Não. O curso de musicoterapia não exige que você seja um instrumentista. Porque você tem alguns tipos de musicoterapia, você tem a musicoterapia ativa, passiva, verbal, não verbal. Depois eu explico um pouquinho rapidamente para as pessoas não ficarem penduradas, né, porque fica uma coisa meio doida isso, né. Mas eventualmente você pode usar CDs, mas quem toca é outra coisa, tem mais facilidade. Porque você capta as coisas na hora, você transmite, né, é muito rápido esse processo, né. O terapeuta não pode ficar às vezes assim. Pintou a chance, você coloca uma música. Você sente uma dificuldade na pessoa, né, que ela está com dificuldade de verbalizar alguma coisa, né. Porque às vezes a gente não consegue verbalizar o que nós sentimos, né. Olha, por exemplo, uma pessoa que terminou um relacionamento. E ela chega na terapia e fala assim, o que você está sentindo? Ela fala assim, estou sentindo tristeza. Só que durante o papo você percebe que ela está com raiva. Não está triste, está com raiva. Não está, está com raiva. É diferente, não é? A tristeza você está meio da vítima e a raiva você quer trucidar o outro, né. Então, enquanto ela não olha para essa raiva, ela não vai se trabalhar. E a música puxa isso? De repente eu coloco uma música para ela sentir que ela está com raiva. E eu não preciso nem falar. É sem verbalizar. A própria música faz ela sentir. Já a raiva. E ela mesmo. Ela já sentiu. Aí vai conseguindo fluir, vai pondo para fora. Porque a ideia é essa, né. O doutor Adalberto Barreto, ele é preconizador da terapia comunitária. Ele diz uma coisa muito interessante. Quando a boca fala, o corpo cala. Ou seja, a gente precisa expressar o que a gente está sentindo. Sem agredir as pessoas. Muitas pessoas falam assim, vou falar tudo o que penso para aquela pessoa, para fulano, né. Não, é falar. Falar com o terapeuta, falar consigo mesmo. Falar assim, olha, eu estou com raiva. Estou com bronca daquela pessoa. Mas fica naquela posição, eu estou com tristeza, eu estou triste, né. Então expressar isso. E a música ajuda muito. Porque além de falar, você fala cantando. Nossa, mas aí não é qualquer um que pode ser músico ou terapeuta? É, você tem que fazer faculdade, né. Tem aqui em São Paulo. Tem aqui em São Paulo, tem na FMU. Tinha a FPA também, acho que não tem mais o curso lá, infelizmente. Eu acho que teria mais curso. Mas a FMU é um curso de quatro anos de graduação. Tem pós-graduação. Onde nós fazemos várias matérias. A gente tem aula de anatomia, de produtos farmacêuticos, de psicologia, de psiquiatria, de filosofia, sociologia, história da música, música. São quatro anos? São quatro anos. Com várias matérias, né. Técnicas e musicoterapia. É um curso muito interessante, né. Vale a pena as pessoas conhecerem. Vale a pena conhecer, porque está muito até em foco, está muito em moda, né. Eu vejo muita gente que tem dúvida na escolha da carreira e lá na faculdade apareciam pessoas desse tipo, né. Algumas pessoas que tinham dúvida. Ah, eu não sei se eu faço música. Outras assim, ah, eu não sei se eu faço psicologia. Olha, faz musicoterapia. Musicoterapia é que os dois juntos, né. Dá um jeitinho, né. Depois você pode fazer pós e alguma outra coisa, né. É uma linha muito legal para se trabalhar. Então você falou que tem jeito da gente colocando tipo CD, ou então põe uma música lá para trocar, ou põe alguém para tocar, e o terapeuta conversa com a pessoa que está como cliente, como paciente. Dá para usar isso, desde que você saiba o que esteja fazendo, né. Porque a música é uma ferramenta no processo. Eu sempre dou como exemplo a faca, né, Celina, a faca é bem clara. A faca você pode ferir alguém, não pode? Pode. Mas ela pode ser usada para repartir o pão, né. E a música é a mesma coisa. Tem músicas que fazem mal para as pessoas. Depende do estado da pessoa, né. Você tem que equilibrar esse processo. Um exemplo bem claro, assim. Vamos colocar a música para relaxar. A música que relaxa um cliente, um paciente, eventualmente traz um transtorno para o outro. Dá para entender assim, aquela música é uma música tranquila. Mas ela fez sucesso quando a pessoa era criança. Nessa época os pais brigavam muito. Inconscientemente aquela música traz o quê? Um desconforto para a pessoa. Um desconforto. E ela não percebe, nem sabe. E é legal às vezes a gente usar essa música para a gente perceber o problema da pessoa. Mas não, você abre uma ferida às vezes. Você tem que saber fechar essa ferida. O músico terapeuta tem que trabalhar muito com a intuição também, né. É, tem intuição, mas tem algumas técnicas para a gente, né. A gente vai ver já já essas técnicas. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco e já voltamos. Fica com a gente aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.